O Datafolha está mostrando exatamente o que nós falávamos aqui no canal há dois meses atrás. Exatamente. Parece que está se configurando aquilo que nós aqui no canal dizíamos e isoladamente dentro do PT, Lula dizia, o que? Que essa eleição ia ser apertadíssima. O pessoal do PT dizia, vai ganhar no primeiro turno, Lula dizia, tem que fazer aliança porque vai ser uma disputa apertada. E nós dizíamos aqui no canal, Bolsonaro não é candidato para 32%, 34%, 36%. Bolsonaro é candidato para 40% para mais. E hoje, finalmente, há outra coisa que a gente dizia, que o teto do Lula era 47, 49%. Então, não estou vendo absolutamente nada de novo diante do que nós dizíamos aqui. Estão lembrados? Inclusive, muita gente dizia, ah, professor, não é assim, né? Falei, não. É assim, sim. E nós vamos para uma situação mais estreita do que essa que apontou o Datafolha. o Datafolha apontou 49, 45%, nós vamos para uma situação mais estreita ainda. É preciso, é preciso, né? Um pouco mais de visão histórica para entender que na reta final houve um deslocamento de classes. quando o Lula estava com vantagem grande sobre o Bolsonaro, muita gente dizia, né? Ah, o voto é heterogêneo, tem ricos e pobres votando no Lula, tem ricos e pobres votando no Bolsonaro. E nós falávamos, não é bem assim, hein? Quando chegar na reta final, vai se definir uma eleição tipicamente classista. Ah, não. A luta de classes não existe mais. Agora, todo mundo é assim, sabe? Um é preto, outro é branco, um é gordo, outro é magro. Essa que é a grande divergência. Não, olha. Não é. Identitarismo é uma ideologia babaca. É neoliberal. Na hora do vamos ver, vai se estreitar a distinção que está posta no Brasil, que é a diferença econômica brutal. E hoje, no 49, 45, a favor do Lula, configura-se o quê? Porque os votos dos mais pobres estão com o Lula e os votos dos mais ricos, que estavam com o Lula, migraram de volta para o Bolsonaro. Olha que coisa interessante. E se está fazendo uma distinção que repõe quadros da política vista pelo Marx em modos tradicionais. Em modos tradicionais. Mesmo que a disputa esteja aí um pouco embaçada, A verdade é que a população se dividiu economicamente. Até duas, três semanas atrás, o voto ainda estava heterogêneo. De três, quatro dias para cá, a homogeneidade do voto cresceu muito, gente. Eu não sei se vocês viram as pesquisas qualitativas que estão saindo junto dos mesmos institutos. E esta homogeneidade de voto, ela vai se aprofundar. Por quê? Ora, primeiro porque o Brasil está realmente dividido entre ricos e pobres. Segundo, porque o Bolsonaro não tem uma política para a pobreza e ele é o candidato dos ricos. Só que ele é o candidato dos ricos que querem que os ricos continuem ricos e os pobres continuem pobres. Esse é o problema. Agora, tem um movimento aí na sociedade. Qual? Dinheiro. Até mais ou menos um mês, um mês e meio atrás, nós estávamos com um patamar de doação para a campanha do Bolsonaro ridículo. Ridículo. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui dizendo, olha, os empresários estão com medo de entregar o dinheiro na mão do Flavinho e o Flavinho não entregar na campanha e ir lá sustentar a mansão de seis milhões dele. Então, olha, acontece, gente, que na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, o bolsonarismo resolveu investir. E está crente que vai ganhar no dinheiro. Inclusive, gente, porque o próprio Bolsonaro tem acenado para os empresários com o maior relaxamento ainda em relação à política favorável à distância social. O que ele falou? Ele está jogando extremamente de maneira hábil a dizer que o Guedes não sai, que o Guedes fica, que o Lula não tem ministro da economia para falar e que o ministro da economia é o Guedes. E o Guedes é o ministro da economia de que setor? Dos setores que querem delapidar o Brasil, que querem afundar o Brasil de vez, que querem privatizar tudo. E aí, meu amigo, está contando o dinheiro mesmo, está contando a coerção, o dinheiro, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando para vocês, a propaganda do Bolsonaro está chegando em lugares onde não tem absolutamente nem correio. O dinheiro é tamanho que você vê em algumas cidades, nas esquinas, o conglomerado de pessoas pagas para colocar cartazes do Bolsonaro nos carros em várias capitais. E é muita gente. É muita gente. É um batalhão em cada esquina. Há lugares que você não consegue mais, né, dependendo da hora, dependendo da hora que você vai atravessar o lugar, é bom nem ir por aquele caminho, porque está parado o trânsito. é só carinha pago e bem pago e bem pago para pregar cartazes. Aqui em Campo Grande tem um lugar que você vai só para ver mulher de barriga de fora e teta esculachada pregando cartazes de Bolsonaro. todo pago dinheiro a rodo. A rodo. Então, o sujeito que está indeciso numa campanha maciça com dinheiro chegando, ele vai sendo empurrado e há um clima estranho no ar no voto do Bolsonaro, que é o voto da desesperança. O voto da desesperança é o voto do Brexit, lembram quando a Inglaterra votou o Brexit? É aquele voto. É o voto que agora foi para a extrema direita na Itália e que logo se arrependeu, porque vejo que a primeira ministra agora já... Ou o Brexit também. As pessoas logo no dia seguinte se arrependeram. A primeira ministra italiana fascista já está, já ninguém mais quer. A própria conservadora inglesa também. É um voto desesperançado que no dia seguinte bate o arrependimento. E não sei se vocês chegaram a ver, mas eu comentei aqui com vocês. Mais de 25% mais de 25% do eleitor do Bolsonaro, ele acha que nada vai mudar para ele. Ou seja, é o voto conservador no sentido de que tanto faz. Só que no tanto faz, talvez o Lula mude as coisas. E eu não quero que mude. Eu quero que as coisas continuem como estão, porque eu estou derrotado. e se mudar alguma coisa, alguém pode melhorar, mas eu não vou melhorar, porque eu estou derrotado. E eu não quero que ninguém melhore, porque eu estando derrotado e todo mundo derrotado é ótimo. Agora, se eu ficar derrotado, eu sei que estou derrotado e algumas pessoas vão melhorar, eu vou me sentir muito mais derrotado. esse sentimento, gente, nunca bateu no Brasil. Nunca, gente. Nunca, nunca, nunca. Nenhuma eleição. Todas as eleições, os dois candidatos, quando perguntados para os seus eleitores por que estavam votando neles, eles diziam porque a vida vai ser melhor com eles. Dos dois lados. Isso foi assim com o Collor e Lula. Isso foi assim com o Fernando Henrique e Lula. Isso foi assim em todas as eleições, gente. Ninguém votou no sentido de que vai piorar ou vai ficar igual e eu voto. É a primeira vez que nós estamos diante do voto da derrota pessoal. As pessoas querem votar na derrota pessoal. É a primeira vez que o brasileiro aceita que o país tem que ficar ruim, que não vale a pena mais nada e que quem está com esperança é enganador, é sacana, vai me desestabilizar da minha merda. é a primeira vez, gente, que tem uma parcela grande do eleitorado que está dizendo eu adoro, eu adoro comer bosta, eu sou um pardal. pela primeira vez, gente, o Brasil tem um contingente de pardais votando. É a primeira vez, gente, é a primeira vez que Andorinha não vota, Bentivinha não vota, João de Barro não vota, é a primeira vez que o pardal está à frente. Ele é ouvir a bosta, ele come bosta, ele quer a bosta, porque ele nem cor tem. Você já viu o pardal? É um bichinho feio. Não existe um passarinho mais feio que o pardal. Ele não tem cor, ele é um feinho. E outra coisa, gente, o pardal não consegue dar passos, ele vai de pulinho, com a perna presa. Ele está preso e ele quer que o mundo fique assim. O pardal, ele olha um besouro, ele não quer. todos os passarinhos querem aquele besouro. O pardal olha a bosta do cavalo caído ali e ele fala, é ali. É ali. Eu sou o Bolsonaro e vou comer aquela bosta. Nunca, nunca eu vi isto no nosso país. Nunca tinha visto. Nunca, nunca. Você perguntava para os eleitores, olha, por que você vai votar no Fernando Henrique? Porque a minha vida vai melhorar. por que você vai votar no Lula? Porque a minha vida vai melhorar. Por que você vai votar no Serra? Porque a minha vida vai melhorar. Por que você vai votar sempre? o Brasil vai ficar melhor com a primeira vez que o cara fala, eu vou votar e o Brasil não vai melhorar. E eu vou votar nesse cara que não vai melhorar. É inédito, gente, é inédito. Há uma parcela do Brasil que quer a derrota. com medo com medo de sonhar. Com medo de qualquer mudança no status quo porque qualquer mudança vai exigir dele que ele possa sonhar. E ele está com medo de sonhar porque ele não quer se frustrar. Sabe aquele cara que você fala para ele assim ou você podia fazer isso e isso. Ah, não vou fazer não. Mas por quê? Ah, não, não vou. E ele não fala porque que não vai. E aí você descobre que ele tem medo do fracasso. Mas aí você descobre que ele já fracassou tanto que ele não deveria ter medo do fracasso. Mas você descobre que ele não aguenta mais. E o Brasil criou através de Bolsonaro uma parcela grande da população que não quer ouvir falar em qualquer tipo de mudança. É uma parcela da população que está simplesmente indo para o matadouro e dizendo que gostoso vai ser abordoada na cabeça e eu morrer. Contanto que na hora que eu estiver morrendo a boca esteja cheia de bosta. o meu primo o Ricardo famoso já aqui que eu venho cantando os casos dele aqui ontem ele falou para mim eu falei ó, o Bolsonaro se não for se não ganhar ele vai preso. Aí ele me respondeu Paulinho ele trata de Paulinho Paulinho se o Bolsonaro for preso vai ter guerra civil. Aí dado que ele que é o eleitor do Bolsonaro eu perguntei para ele você vai pegar em armas então para tirar o Bolsonaro da cadeia? ele não me respondeu porque é aí que ele deve ter pensado né? Oh caramba se vai ter guerra civil a favor do Bolsonaro eu sou o bolsonarista eu vou ter que pegar em armas eu não vou pegar entendeu? Eles estão eles estão entrando sabe numa mentira para eles mesmos e alimentando várias mentiras para eles mesmos contanto que o Brasil não mude contanto que o Guedes continue tirando do pobre e passando por rico contanto que contanto que gente como a batata liberal continue nos enganando e votando para a Previdência ser privada nós podemos evitar isso nós temos tudo para evitar isso porque o Lula está na frente mas nós aqui do canal nós sabemos muito bem o preço que nós mesmos pagamos ao aceitar a via eleitoral porque nós fomos pelo impeachment lembra? e nós conclamamos que o Lula viesse com a gente que o Ciro viesse com a gente e eles não vieram todos eles optaram pela via eleitoral e agora a via eleitoral está aí vai ser voto por voto a contagem vai ser tão apertada que muita gente não vai terminar a contagem vai ter uma síncope no meio dos dois lados vai ser apertadíssimo gente porque a quantidade de dinheiro e a quantidade de pequenos e grandes e médios empresários jogados na campanha num desespero louco como se fosse realmente decisivo e é decisivo e é decisivo inclusive para o mundo não é decisivo só para o Brasil é uma questão atual mundial porque o Brasil é um país grande e se ele definir por um regime do capitalismo desenfreado isso pende toda a América Latina sem contar o fato gente que há um outro detalhe se Lula ganhar ele termina o mandato se Bolsonaro ganhar nós aqui não vamos deixar ele terminar o mandato porque nós vamos sair na rua de novo nós vamos nos mobilizar de novo e durante quatro anos nós vamos infernizar tanto a vida dele que que ele vai rezar pelo Adélio só que a eleição não foi nós estamos na frente nós temos chance de parar a barbárie agora e isso vai depender de você vai depender de hoje daqui dez dias você todo dia fazer um voto para a esquerda para frente Alckmin Lula você está disposto você está engajado no canal agora a democracia participativa e a democracia representativa se fundiram é a hora é agora meu amigo não tem depois dia trinta e um de outubro é dia das bruxas meu caro a Damaris já está voando de vassoura ela já está eleita você quer ainda que na vassoura ela leve junto com ela o demônio ou você quer tirar ele do palácio do planalto você vai ficar parado assistindo você vai ficar parado assistindo para depois você vir chorar aqui e eu ter que dar lambada em você ou você vai reagir agora nós vamos reagir gente nós temos a vantagem quem está atrás de nós é o Bolsonaro ele não está na frente e ele precisa gastar muito para virar esses seis milhões de votos muito mas agora não é mais seis agora é cinco tá ele pensa que ele vai chegar talvez ele até chegue perto mas ele vai gastar tanto dos empresários e eles vão cobrar tanto dele que olha talvez a gente consiga fazer aquilo que o Reagan fez com a União Soviética né o Reagan propôs uma corrida armamentista para a União Soviética e ela faliu né acabou talvez a gente force ele gastar tanto que eles se arrebentem nesses dez dias eles vão torrar dinheiro gente torrar eles vão entregar dinheiro vivo na mão do eleitor eles já estão fazendo isso e eles estão em todas as empresas coagindo os empregados é denúncia em cima de denúncia e você vai ficar assistindo o vídeo ao invés de partir para o pau não é guerra gente é guerra é guerra vai agora para a gente derrubar tirar o bolso e manter este país dividido candidato de União Nacional é merda é para dividir mesmo não vão para o pau eles estão atrás eles têm que virar muito voto eles têm que gastar muito e todo gasto que eles têm feito com dinheiro público ou seja com nosso dinheiro no auxílio Brasil não está dando resultado a consciência de classe das pessoas se ampliou assustadoramente nesses quatro anos dos dois lados dos dois lados o povão que foi xingar Dilma vestido de amarelo está aí na rua esqueceram o covid alguns tiveram até pai morto esqueceram porque para eles o que importa é manter o patrimônio que eles têm dá o like passa esse vídeo para frente e saia para falar com o seu vizinho com o seu amigo convença ele de que Bolsonaro é a barbárie porque é daqui a pouco a gente volta o meu apoie rápido o 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